Oi galerinha do Youtube, hoje eu vou jogar esse vídeo É a cidade dos sonhos Eu, hoje eu vou na piscina, quero mostrar como se faz, amém? Como eu vou fazer pra fazer a piscina, né? Então, vamos lá Ó, eu vou pegar aqui o ingresso Vou dar o ingresso aqui pra ela Ela é uma mulher Tá O ingresso tá ficando quase pronto, gente Ó, vou pegar aqui o dinheirinho dela Aí ela fica bem feliz Fica feliz, tá vendo? Então, eu não gostei do nariz nenhum A mãe não tem nada Então, vamos lá, né? Dei aqui pra ela É, agora eu entrei a passagem pra ela Qual é o meu armário? É, qual é o armário dela? É esse Então, vou colocar o sapatinho dela aqui Pronto Vou colocar tudo no armário Agora, ela pode entrar É, eu vou lavar ela Porque ela tá toda suja Ó, faz espuminha rosa Ela vai quebrar Então, tá lavando aqui, ó Aí, pronto Agora eu vou enxaguar depois Calma que eu já vou enxaguar Agora ela se enxagou sozinha Então, vamos lá Coloque uma pé ou uma roupa de banho Ó, eu vou colocar isso Coloca isso Pronto, agora eu vou clicar ali Então, ó Eles querem trocar as boias Essa Que é isso Aquele É o foguete E essa que é isso Tá vendo? Muito fácil Ajude a Momo a encontrar a pistola de água O nome dela é Momo E a inimigo